Olá pessoal, então hoje a gente está dando início ao quarto dia, hoje é quinto ou quarta? Quinta. Quinta, a gente está dando início ao quarto dia das atividades da MiniDevConf Online Brasil 2024 E essa primeira atividade a gente agendou um bate-papo sobre a participação dos brasileiros e brasileiras na DebConf desse ano Que aconteceu na Coreia do Sul Não é palestra, nada, é um bate-papo, a gente teve a participação de várias pessoas E eu falei para o pessoal que quisesse participar, era só ir chegando e tal Vamos ver se aparecem mais pessoas que participaram A gente tem um grupo que a gente conversa, que a gente conversou antes da viagem, né, para manter o contato E o grupo está até hoje existindo Então, por enquanto, estou eu, Samuel, Canashiro e o Charles Todos os quatro participaram da DebConf E cada um com sua experiência, né, com suas atividades que fizeram lá Lembrando que a DebConf, ela aconteceu de 28 de julho a 4 de agosto 28 de julho a 4 de agosto, na cidade de Busan, na Coreia do Sul Antes da DebConf, tem a DebCamp, que é uma semana ali de preparação das atividades para a DebConf E que também algumas pessoas vão antes para trabalhar ou para participar das coisas Ou para, ou mesmo para passear, para ficar um tempo antes do início das palestras mesmo, né Vou começar falando que eu fui só para a DebConf, não podia ir na DebCamp Porque no meu caso é um problema que quando acontece nas férias de julho, na época de julho e agosto São as férias do pessoal da Europa Então meu time todo é da Europa, então eles querem aproveitar para viajar E eu não consigo folgar mais que uma semana também Para poder montar a agenda do time, né, do meu time do trabalho Do meu trabalho, no caso, não do Deb E como é que foi para vocês, assim, vocês foram na DebCamp? Foram já na DebConf? Como é que funcionou a agenda de vocês? Samuel? Eu fui só para a DebConf, eu cheguei um dia antes do início Eu cheguei no último dia do DebCamp Mas eu cheguei, bicho, não lembro o horário, bem tarde da noite Meia-noite, eu acho Até o Charles foi me receber lá Me mostrou os lugares onde eu quero a conferência Valeu aí, Charles Tava muito cansado Então eu só peguei mesmo o primeiro dia de DebConf E foi até o final Eu fui para a DebCamp Não peguei do primeiro dia de DebCamp Mas acho que de terça ou quarta para frente Eu estava lá na DebCamp Onde eu tentei trabalhar um pouco Nas coisas do time de Ruby E também tentei fazer algumas coisas relacionadas ao meu trabalho E aí depois eu fiquei por conta Então eu fui para a DebConf também E Charles? Eu fui para a DebCamp E para a DebConf No DebCamp eu fiquei com o pessoal Os brasileiros e os outros desenvolvedores Os novos contribuidores que estavam lá E eu fiz alguma Eu fiz um workshop lá De chave GPGE Que foi bem legal Para o pessoal criar a sua própria chave Para poder fazer as assinaturas Trocar assinaturas na DebConf É, a DebConf começou no domingo Eu cheguei, se não me engano, cheguei sábado É no sábado à noite, eu acho Cheguei bem na véspera ainda Eu saí daqui na quinta É, saí daqui na quinta E cheguei lá no sábado Então foi trinta e poucas horas de viagem também Quer dizer, no sábado de lá, né? Daqui já era sexta ainda Aquela confusão toda Difuso horário É E depois do evento Vocês ficaram lá ainda? Um pouco para conseguir passear Depois do evento? Eu passeei um pouco Acho que eu fiquei Uma semana e meia, eu acho Ou uma semana, não lembro agora Na verdade eu não consegui passear nada Em Busan, na cidade de Conferência Durante a Conferência eu não consegui passear, né? Porque eu acabei submetendo Muita palestra para o evento E aí eu fiquei a conferência inteira Fazendo slide Me preparando Então Depois que acabou a conferência Eu passei aí um ou dois dias, eu acho, lá E daí o resto eu passei aí na capital, em Seoul Até saí bastante com o Akila e o Sérgio lá Ficou uma semana por lá? É Foi um pouquinho Acho que foi uma semana Uns cinco dias, talvez Massa, massa E vocês? Eu fiquei uns dois dias em Seoul lá Antes da Debcamp Eu fiquei duas semanas lá Aí antes Eu não peguei o dia da Debcamp Uns dois dias lá em Seoul Depois eu fui para Eu cheguei no sábado Lá em Seoul, né? Então eu fiquei o fim de semana em Seoul E aí depois eu fui para a Debcamp Mas É, eu fiquei Eu O Kanachiro foi o primeiro da gente que foi embora, né? Foi embora na sexta, eu acho É Eu fui embora na sexta Que coincidentemente tinha um casamento de um amigo meu Para ir no sábado Então eu voltei um pouco antes Para eu conseguir chegar aqui a tempo É Eu saí na sexta também Não, eu saí no sábado E passei lá um dia Eu fiquei um dia em Seoul também passeando E depois eu vim embora Só consegui ficar Dormir uma noite em Seoul Passei o final da tarde, né? Da 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 sexta Aí passei o sábado todo E domingo Domingo eu vim embora Foi É Consegui passear um dia só em Seoul Na Debconf Para quem não sabe Tem um dia de passeio, né? Que é o O Daytrip Que é justamente para Para que todo mundo possa passear Fique só nas palestras, tal Então um dia destinado ao passeio Todo mundo São oferecido vários Vários Tipos de passeio Nesse ano foram três Oferecido três E E aí você escolhe aonde você quer ir Nesse ano todos eles tinham custo Tinha que pagar alguma coisa, né? Então O valor é mais ou menos o mesmo Entre cada um deles Eu fui no passeio Eu fui no mesmo passeio Do Canaxi? Não Acho que Foi, né? Ele estava no mesmo passeio, né? Foi 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 isso mesmo Que é pela cidade lá Para o Busan mesmo É Nos pontos turísticos locais Da cidade mesmo Isso Isso Vocês foram em qual? Samuel ou Charles? Eu fui Nenhum Que a gente Eu não lembro se era Passeio histórico Não lembro se eles estavam dando esses nomes Mas a gente foi para o Você estava nesse também, Charles? Eu estava no mesmo que você É verdade A gente foi em umas tumbas Bem antigas Do Ah, sim Megalítico, eu acho É E aí O que mais teve depois? É, Charles A gente foi nesse lugar A gente foi nesse Nesse lugar histórico, né? Que parecia que era um cemitério Depois a gente foi almoçar E a gente comeu Bimbi Bap Bimbi Bap Uhum Depois a gente foi em um templo A gente foi em dois templos Depois disso, né? É verdade É Aí vestiu aquela roupa tradicional Lá, quem quisesse, né? Um calor absurdo Estava muito quente É Vocês foram Não tem uma cidade do interior Que vocês iam? Que vocês foram também, não? Esse passeio É Se não me engano Era nessas tumbas aí Que era a cidade Já no interior Ah, na cidade Deixa eu ver se eu acho O nome dela aqui Estava tentando achar Onde que eles colocaram Eu acho que o de vocês Ela foi para ser mais legal A impressão que eu tive É que A Debconfe Nunca dá para saber, né? Quando você vai se inscrever Nas Daytrips Tem as opções lá E todo mundo sempre fica naquela Qual será que vai ser o mais legal? Aí todo mundo fica conversando Qual que você vai? Qual que você vai? E aí sempre de última hora Uma galera muda também É E nunca dá para saber Qual que é o mais legal É O nosso estava bom Estava bom Estava bom Aí a gente começou A gente começou fazendo Foi para uma cozinha lá Que ensinaram a gente A fazer um bolinho De Bolinho de feijão É Láquila chegou aqui Tipo Moutinho Um negócio assim É A gente fez um bolinho de feijão Deixa eu adicionar o Láquila aqui Que vocês levaram, né? Galera Boa noite Beleza Beleza E aí galera Beleza Bom Bom Era uma cozinha Que Tinha uma coreana Ensinando a fazer o bolinho Misturar a massa E fazer tudo mais Aí depois a gente foi para outra sala Que tinha Que tinha uma Uma guria Que era tipo Uma animadora, né? Fugiu o nome Ela organizava as atividades Então basicamente Ela fez os jogos Do seriado lá Do round 6 Até o Daniel colocou aqui Eu lembrei É É que era um centro cultural, né? Então ela Ela estava apresentando para a gente Coisas bem locais Assim deles Então ela mostrou alguns jogos Que eu acho que são jogos Reais Que as crianças brincam online E a gente conhece Pela essa série Do Netflix Mas eu acho que são brincadeiras Igual a gente pula Sei lá Amarelinha Aqui Um negócio assim É esse tipo de brincadeira Que eles É Porque o O seriado O round 6 Ele é baseado Nesses jogos Que existem lá mesmo Só que No seriado As pessoas morrem A diferença E lá Ela fez Ela fez essas brincadeiras Com a gente E tal E depois a gente Vestiu as roupas Tradicionais Que tem o nome Eles explicaram Eles explicaram Porque tem Diferentes Tipos de roupas Que dependendo Do seu nível Na sociedade Você usaria Um tipo de roupa X ou Y Então foi bem interessante Obviamente eu não vou Me recordar de tudo agora Mas tipo Você é professor Se usa um tipo de roupa Se você Faz tal coisa É outro tipo E usa o céu Então tipo Se é um nobre Usa uma roupa Foi bem interessante Ela explicou tudo O que era ruim É que a moça Que apresentava Ela só falava coreano Então tipo Tinha um problema De comunicação Meio ruim Porque tinha A guia turística Que traduzia Mas você via claramente Que não era Um negócio 100% Ela dava muito mais detalhes Do que de fato Era passado Para a gente Então tipo Ficaram várias coisas Perdidas Mas foi bem interessante Foi legal A gente tirou foto Foi maravilhoso O que foi Que foi o mote da viagem Que muito pouca gente Falava inglês lá É É o nome das roupas Raboque Que são as roupas Que o pessoal Usava antigamente Então tem essa tradição De você vestir Essas roupas Para tirar foto Para fazer várias atividades Por exemplo Lá em Seul Eu fui no templo Que se você estivesse Vestindo essa roupa Você não pagava o ingresso É o chamado Raboque Com H Então ela explicou Que cada roupa O canachiro Usou a do imperador Começou usando a principal Tipo assim A roupa que o imperador Usava Se estivesse Sem fazer nada No palácio A que ele usava Se ele fosse sair Para uma cerimônia A outra que ele usava Se fosse Uma cerimônia religiosa Esse tipo de coisa Assim Aí tinha a roupa Do tipo Do delegado Da cidade Cada roupa Tinha uma Tinha uma autoridade E tinha as roupas Da rainha Também E tudo mais Toda explicação Não Não explicaram Isso tudo para a gente A gente vestiu Mas lá Mas ninguém falou Dessas coisas Tinha várias roupas Que eram do imperador De acordo com a ocasião Que ele tivesse Daí ele usava Roupa diferente Aí tinha do delegado Tinha do cara religioso E tudo mais Tinha das mulheres Também E tinha Uma galera Usou Inclusive eu usei Essa que era a mais fuleira De todas Que era tipo Pijama A pessoa comum E o trabalhador É O Acla estava nessa também É Eu estava junto com você Nessa aí Paulo É A gente viu A mais fuleira De todas Que era tipo Era aquela Meio rosa É Que não era Do rei Nada De imperador Não era nada É Mas Dessa parte cultural O auge O auge O Arthur O Lenhar Comentou aí no chat De longe É aquele jogo No round 6 Onde o momento clássico Que o Arthur Estava tentando passar Pelo Lenharo Lá velho E o Lenharo quase Deu um mapa Leão No puída O menino quase Desmaiou Quase ficou É Quem assistiu É o último jogo Que é tipo Eles desenham no chão Como se fosse Uma casa Desenham no chão Daí você tem que Entrar na casa Para chegar até O final da casa Lá O desenho no chão E daí Um time Ficava dentro Da casa Para evitar Que o pessoal Entrasse E o outro Ficava tentando Entrar Aí o Daniel Ficou na frente Lá Não deixou Ninguém passar E daí Era Valia tudo Agarrava Puxava Empurrava O Arthur Foi inteligente Passou o Lenharo Por debaixo Das pernas Agora o Cuida Menino Criança Tentou passar O Lenharo Deu um mata leão Nele De frente E o mais legal É que todo mundo Que estava lá Ficou muito impressionado Com toda A força aplicada Pelo Lenharo Acho que eles Em algum momento Cogitaram que Os brasileiros Estavam levando Muito a sério É brincadeira Ah Teve um cabo de guerra O cabo de guerra Que foi fogo Teve um cabo de guerra Só o time do Daniel Ganhou Teve um cabo de guerra Foi bem bacana Foi massa Daí a gente foi Foi almoçar Depois desse local A gente foi almoçar Aí comemos também Esse prato tradicional deles E depois A gente foi No tal do Do trem lá Que faz o passeio Pela orla Da cidade lá É O passeio pela orla Blue line Alguma coisa Sei lá Skyline Acho que era skyline Alguma coisa Skyline Tava bem cheio Aí a gente fez Esse trajeto ali Pela orla E depois A gente foi no templo lá Que é o principal templo É um templo budista Que é num penhasco Assim Num lugar bem bonito Eu acho que é o maior É o maior templo Que é virado pro mar Porque geralmente Eles fazem templos Em cima de montanhas Ou algo do tipo Que fica mais protegido Diferente da maioria Dos templos Esse era virado pro mar É É É Se procurar Busão Assim Pontos Solíticos De Busão Esse templo É o dos principais Assim que aparece É É um nome impronunciável Se você conseguir pronunciar Você merece um prêmio É E daí Foi o último Foi o último lugar Que a gente foi Foi Voltamos Pro 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 Duas coisas Que a gente aprendeu Bastante Que Busão É uma cidade Como é que ela falava Cidade Tinha guia Tinha uma guia Explicando as coisas Que Busão Era uma cidade Litorânea Ocean City Ela falava Que era uma cidade Tipo Do oceano Uma cidade Litorânea E falava Bastante Sobre a guerra Da Coreia A guerra No meio Da conversa Ela falava Porque é da guerra Da guerra Falou várias vezes Também Da guerra Da Coreia É porque Busão É mais ao sul Aí a história Que ela contava É que Na guerra Entre as duas Coreias Todo mundo Que morava Lá no norte Incluindo Seul Eles desceram Tudo E por isso Que Busão É uma das maiores Cidades Hoje em dia Da Coreia Porque Nessa época Muita gente Acabou Se mudando Para lá Descendo para lá O Aquila Você chegou Quando lá Quem estava Falando Sobre isso Antes Você Chegou Quando Eu cheguei Junto Com o Charles Porque a gente Foi para a Deb Camp Aproveitou Os primeiros Dias lá Aí Foi mais ou menos Isso Foi junto Com a galera Mesmo E depois Você ficou Passeou Depois da Deb Ah sim Eu fiquei Acho que Uma semana Mais Aí a gente Ficou eu e o Sérgio E aí a gente Encontrou o Samuel E a Natália Lá A gente deu um passeio Nos pontos turísticos De Seul Aí foi Muito massa Deu para ver tudo A gente conseguiu ver Tudo em Seul Inclusive O Museu de Guerra Lá Eu acho que Era um dos melhores Museus que eu já fui Na vida O de Seul Porque Era de graça Que era o interesse Do governo Eu imagino Que as pessoas vão E o museu Completíssimo Quatro andares De exposição Aí você sai fora Do museu Tinha tanque de guerra Tinha sei lá Dez tanques de guerra Dez aviões Sete helicópteros Tinha muita Muita coisa Tinha até um barco Lá Todo furado De bala Um museu Muito completo É Lá em Seul Eu só fui No templo Grande lá Aí dei sorte Que Que na hora Que eu cheguei Tem uma apresentação Acontece uma apresentação Se não me engano São três vezes ao dia Eles simulam A troca da guarda Do palácio Não sei se vocês pegaram Isso lá Sim, sim Foi aquele que a gente Escreviu Né Samuel É bem bacana É Ele simula a troca da guarda Daí os caras Vêm tocando Deu uma meia hora De atividade Ficou bem E a gente É uma meia hora É E é uma meia hora A gente começou a gravar Chegou um momento Que tava Putz Não aguento mais Seguração Fui no bairro No bairro lá Gangnam Style Que tem lá As mãos Assim, né Você não gravou um vídeo Dançando lá Então você não foi É, não Tirei foto Espera aí Você gravou um vídeo Ou o Kanashira Não Porque eu não fui lá Como não? Ah, era o Arthur Que tava lá Eu acho que o Arthur Não sei Porque lá Tem um botão Que você aperta E toca a música Ah, é É É, porque na verdade São dois lugares Tem um palco Que é Que é Que é Tem uma arte Assim Com Que é esse que toca a música Que é um palcozinho E no outro local Tem as duas mãos Tipo um Monumento Assim com as duas mãos Que é Que é Ah, não, não A música tem Nas mãos também Tem um Tem uma TV É, tem uma TV, né É, a gente foi lá É É Ficar tocando a música O tempo todo É E o mais é que É perto daquele shopping Que tem aquela atração Que é muito famosa Que eu acho que é Starfield Library Se não me engano Ah, é a biblioteca É verdade Foi muito legal Uma biblioteca É Gigante Muito bonita Muito massa É um shopping Com uma estação de trem Junto com um parque De diversões A gente se perdeu Demais lá Eu tentei Lá nessa biblioteca Eu não achei Como é que chegava Nesse shopping Era do lado Era do lado Literalmente do lado É não Eu entrei no shopping Entrei, andei Dei uma volta Aí tava na hora de ir embora Já Falei Ah, não vou ficar mais procurando É Mas é isso que eu tô falando Aquele lugar é muito gigante É muito fácil se perder A gente deu umas voltas lá Tem um ringue De patinação no gelo Gigantesco lá dentro Em algum lugar Acho que era dentro da Disney Lá da Coreia Não, esqueci o nome Acho que era Lotte, né? Ah, Lotte World Lotte World É o Lotte Mall É o shopping Eu acho Eu fui numa rua Ali no centro Que tem um monte de barraca de comida Lá em Seul já, né? Que é tipo uma rua Com um monte de São uma ou duas ruas Que se cruzam Com várias barracas de comida Mas é um negócio Bem turístico mesmo Porque o preço é Muito maior Do que outros locais Assim É A comida ali Pra turista mesmo Em Seul A gente pegou Umas comidas de rua Que não era muito Tinha umas comidas de rua Que não era boas Tinha comida de rua boa Mas não era qualquer uma A gente pegou uma lá Que tava um frango cru Que tinha que jogar fora Putz Daí a fogo Aquila tava junto Aquila e o Sérgio É Putz Nossa, eu fui triste Não Eu e o Canaxia A gente foi no mercado lá Tava bem gostosa a comida Era bem comida de rua Mas assim Tudo junto no mercado Era bom É, tem lugar que é bom A gente tava no Centrão Lá onde é Muita gente Muito turista Aí É assim Eu fui no mercado lá Não A comida no geral Achei As coisas que a gente come Eu achei bom até Eu fui num mercado À noite Que tem Que vem Em baixa de coisas De tecido Que tem também Uma fedinha de comida Lá dentro Que aparece na televisão Várias coisas É Foi esse aí que a gente foi mesmo Esse mesmo Tô procurando o nome Aqui Que tem uma mulher Tem uma barraca Que tem uma mulher Que apareceu na Netflix É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É o que eu comi lá Lá tem coisa boa É Eu comi frango Frango frito Eu comi lá Eu acho Pô, tá bom Não, mas aí você foi Comer o frango frito No pior lugar Lá você tinha que comer Tinha que comer As paradas local É Topoqui De vimbar Essas coisas O bichinho mexendo lá O povo É O povo Eu não comi não Ninguém teve coragem O Arthur falou Que queria comer E não teve coragem É O progada Cuida também É Ah Ali Pra quem conseguiu Ficar mais tempo lá Foi massa Deu ter sido massa Bastante coisa pra fazer E Busão Vocês foram pra praia Chegar ali na praia E é uma palavra forte A gente pisou na água Eu coloquei o pão na água Lá é proibido Nadar, né Entre as 8 da manhã Às 6 da tarde Eu acho Não pode nadar Na praia É Você só pode entrar Das 9 às 6 9 às 5 Ou 9 às 6 Na praia Na água, né É O motivo é porque Não tem salvavidas Nos outros horários Isso É Se você entrar Fora do horário De 9 às 6 Você toma multa E mesmo assim Na hora que você pode Tomar banho É É bem Bem curioso Eles põem umas boias Dentro do mar Que você não pode Passar daquela boia Tem uma marcação Dentro do mar Assim que você não pode Passar E fica os caras Andando em jet ski Pra lá e pra cá Salva a vida Andando em jet ski Se você passar ali O cara te pega É bem engraçado Assim Aí você não pode Passar da boia Porque se passar Você vai tomar bronca E a galera Vai na praia Assim É Tinha umas Por exemplo Eu vi umas meninas De colete Salva a vida Mas não é que elas Iam pro fundo Elas ficavam no raso Ali No comecinho Do mar Ali na beira De colete Salva a vida E a galera Tipo assim Não passava da marcação E o Salva a vida Ficou olhando E tal Pra que Nada aconteça Mas lá é porque Também eles não são Muito de mostrar o corpo Diferente do brasileiro Que você vai Na praia As mulheres São de biquinho Os homens De short Eu sou Lá Tipo A galera usa Aquelas roupas Sei lá Parece surfista Que assim Que vem aqui O corpo todo Então tipo Culturalmente É um rolê Muito distinto É porque a gente Tá acostumado Com praia Eu acho que Em poucos lugares Do mundo Você vai viver A praia Como se vive A praia Aqui no Brasil É verdade Então quando a pessoa Viu praia Eu acho que É Elisa Então de camisa Camisa na água De pouquíssimos caras Sem camisa Homens Sem camisa Geralmente era turista Ficava assim Os caras Mesmo de lá Entram de camisa As meninas Vestidas também Mas eu achei curioso O negócio da boy Do colete Salva a vida Eu não sei se É uma coisa do passado Que morreu Muita gente Afogada Não sei o que que é Sobre o evento Em si Daí O Canaxeiro Teve envolvido Na organização Da programação Ordenou O time De conteúdos O que mais O Charles Ajudou Você estava Em algum time De vídeo É O time de vídeo É Eu ajudei bastante Como Voluntário Voluntário Do time de vídeo Então Apresentando as pessoas Os cameramen Diretor Lá Para fazer A stream de vídeo É Eu também Também Participei lá Eu também Dei uma ajudinha Para o time de vídeo Era mais Tipo Na parte De ordenar as câmeras Lá Cuidar das câmeras Na organização Prévia Do evento Daí O Canaxeiro Estava participando Da montagem Do conteúdo Da Programação Quem mais Participou Do time de conteúdo A Tássia A Tássia Terceiro Também Terceiro Não foi esse ano Estava mais Mais alto Assim Mas É O Lenharo O Lenharo Participa do time De O Lenharo Que é quase brasileiro Deve até ter convidado É É verdade É verdade Ele até Apareceu na foto Lá Da galera do Brasil Dá para ter convidado O Lenharo Participou do time De bolsas Para Para ajudar Acho que ele Ele pode até confirmar Se participou lá Do Eu participei Da votação Da revisão Isso Eu também participei É Bacana É Deixa eu ver Mais alguém Ah O do O terceiro Do comitê O Lenharo também Deu uns pitacos Ajudou lá No time de conteúdo O O O O terceiro É do comitê Da Deb Conf O comitê Geral Comitê Central E eu acho Que só Né É E Daí A gente estava falando A gente estava falando No grupo Esses dias Que Acho que todo mundo Palestrou Quase todo mundo Eu acho Quase todo mundo Só a Natália que não Eu acho Eu acho E o Puida E o Puida O Puida também Ele apresentou Ele apresentou Do Deb Brasil É verdade Ele participou? Participou Com você Foi com a gente Do Deb Brasil E ele apresentou a parte Ah, ele estava lá Ele não está no Ele não está na programação Engraçado Não apareceu O nome dele Acho que aparece É o do Deb Brasil É o que a gente apresentou É porque esse Eu acho que tem Muitos palestrantes Eu acho que ficou Meio zoado Eu acho que Cabe na página É Eu acho que Eu estava olhando isso Ah não, está assim O nome dele está lá É porque Eu acho que É É todo mundo Pô, aí rola até o Sprint de Rub Lá, né Canachiro Que você organizou Aí o Puida Também deu ajuda Eu Sérgio É, na verdade Foram as pessoas Vocês foram os que mais ajudaram E valeu O Charles organizou Um sprint também Mas acho que Deu alguma coisa Não Não rolou muita coisa Não A gente fez uns pacotes Para Para atualizar um pacote No time de segurança Mas Assim Infelizmente Não tinha ninguém Do time de segurança Lá na Deb Camp É Faltou gente, né Na verdade Foi mais para dar Uma agitada no time Mas o time de segurança Eu acho que Ah, você diz o de Perdão É Deixa eu esclarecer aqui, né Tem o time de segurança Do Debian Que Que Verifica as CVS As vulnerabilidades Estão no Debian Faz as correções Para o stable Etc E tem o time de pacotes De segurança Que são pacotes relacionados A segurança E a gente tem esse time Que mantém esses pacotes Então Nmap Me ajuda aí, Samuel Aircrack ng MDK4 Eu estou falando desse último Do time de pacotes De segurança Boa Aí Aí sim Eu estou procurando As mensagens Que a gente trocou Ah, foi o Atos Que não palestrou Ah, o Atos O Atos de fato Não palestrou É, eu estou procurando Onde que a gente trocou Mensagem sobre isso É Só o Atos Não palestrou Só o Atos e a Natália Ah, aqui Aqui Achei É, a gente foi Tinha um 18 É Brasileiros, né Tinha um 18 Deixa eu ver É, o terceiro gerou Uma métrica lá, né Que ele mandou No IRC Foi um 18 brasileiros É Desses 18 brasileiros Dois não palestraram Não são pessoas Que moram no Brasil, né Que nasceram no Brasil Por exemplo O Atos e o Thiago Moram no Canadá É O Sérgio No Canadá O Samuel O Samuel e a Natália Moram fora Moram também fora Isso Arthur Na Irlanda O Joênio Joênio A Mari A Mari É Então Porque Quando a gente preenche lá Ele pergunta Onde você mora, né Aí você pode responder A pergunta A pergunta Fala assim Qual o país Que você chama de lar De sua casa Aí você Alguns respondem Brasil Outros respondem A cidade que mora mesmo Depende É Quem já pegou cidadania De outro país Não tem que responder Brasil Não Aí o terceiro Falou que a gente Foi o país Que teve mais Mais pessoas Palestrando Que não foi o maior Número de pessoas No evento Eu acho que Além de mais Pessoas Palestrando Provavelmente De mais Atividades Também Teve Várias pessoas Tiveram mais de uma Palestra Além disso É É É É Atividades Maior quantidade De atividades Feitas por brasileiros É Porque teve Teve Bofe Teve E eu diria O conteúdo Que a gente Os brasileiros Levaram No geral Foram muito bons Parabéns para nós Vou dar um tap Nas minhas próprias costas Eu acho que Chamou atenção Inclusive Uma delas Vocês vão fazer hoje É Inclusive A próxima apresentação A gente vai Eu e Chaz Vamos reapresentar O que a gente Apresentou Só com português Vai ser Vai ser Inglês Ou português Português O Daniel O Daniel Foi o segundo Em Voluntário Eu vi A apresentação Final Ele só Perdeu Para uma Pessoa Lá É O Lenhar Estava em Todos Ele foi Ah Não Terceiro Está Falando Aí na Chat Os caras Que Pessoal Os brasileiros Apareceram Na LWN Assim Algumas Vezes Exato E gerou Até um burlinho Inesperado Inclusive Né Essas Paradas Aí Que Pelo menos Eu nem Esperava Eu O que é Engraçado É Que Por exemplo Eu e o Charles Fomos apresentar Durante a Deb.com Como a gente tem Várias atividades Em paralelo E querendo não Os auditórios São bem Grandes Os espaços Acabou que A gente apresentou Nem tinha muita gente Então tipo O Charles Até falou assim Pô Não vai aparecer Ninguém Mas aí é o legal De a gente fazer Esse tipo de evento Independente de qualquer coisa A gente gravar E publicar as coisas Porque Isso chega nas pessoas De alguma forma Chega Teve mais repercussão Depois do que De fato Durante o evento Assim Algumas atividades Então É Esse tipo de trabalho Que a gente faz aqui Apresentando online Tendo coisas gravadas É sempre muito legal A conclusão que eu chego É O importante não é Ter muitas pessoas Ter as pessoas certas Exato É É porque Na atividade de vocês A do Samuel Também saiu No LWN Teve um texto Falando sobre Relatando a atividade Lá no LWN LWN Aí saiu Uma da palestra Do Canachiro E do Charles E saiu Uma do Samuel Também Duas do Samuel Talvez Não Uma Acho que uma É que eu Fui mencionado Da de vocês Porque eu perguntei Um negócio no final Só Mas aí Hoje publicou Uma da minha palestra Na verdade Hoje ficou público Já estava no site Só para quem é inscrito Hoje ela virou Pública para todo mundo Foi hoje? Ah, eu estou legal Eu mandei para o Micronews Ah, massa Massa Valeu Eles vão publicar É muito bom É uma oportunidade Muito grande Muito boa Você poderia apresentar Na DebConf Porque Além de ser um networking Muito bom É É a chance De você gravar Um negócio Com alguma coisa Que você quer falar Você grava Com bastante qualidade E aí você pode ter Isso aí gravado Para referência futura Quando você Se alguém quiser Aprender alguma coisa Sobre o que você está falando As minhas Eu acabei Eu Eu apresentei Cinco coisas No final Na DebConf Eu peguei todas elas Botei no YouTube E legendei Quatro Só uma que eu não legendei Que foi o Bof Nossa do Curl Porque acho que não tem muito Não É muito nicho já Mas as outras quatro Eu legendei Deu muito trabalho Escrevi a legenda Bonitinho Em inglês Aí escrevi em português E no final As estatísticas Dos vídeos Mostram que Mais da metade Das pessoas Assistem com legenda Então Ganhei a gravação De graça De alta qualidade Da DebConf Só tive que botar Legenda depois E ficou lá Um vídeo bem feito O negócio hoje em dia Também que é legal Porque com esse negócio De redes sociais Essas coisas A galera não quer Ativar áudio De nada Então às vezes Mesmo a pessoa Ela fala a língua Que você está falando Ela fala inglês Talvez Ela habilita só para ela ler E não ter que ficar Te ouvindo Ela assiste e lê Só Então tipo Pô Mais Mais da metade Das pessoas Eu fiquei surpreso E sim Deu muito Muito trabalho Foi Cada vídeo Deu mais de 15 horas De trabalho Então foram vários dias Eu passei o fim de semana Inteiro legendando Não aguentava mais Mas vale a pena E aí o que acontece É que assim Você faz inglês Em português E aí Se alguém quer assistir Em espanhol Por exemplo Aí põe a tradução Automática E fica legal Porque Você já fez Uma legenda certa Se você deixar tudo No automático Não pega muito bem Porque os termos técnicos Não vai pegar direito Por causa do sotaque Enfim Você já legendou Ao contrário De português Para inglês Não Comecei no inglês Porque o que eu fiz Foi E esse é o que eu acho Que é o melhor método Você pega As geradas Automaticamente Em inglês E aí você corrige Tudo que está errado Então eu começo A partir dali Corrijo tudo certinho E aí eu traduz Automaticamente Para o português E aí eu corrijo Tudo que estava errado Só que mesmo assim É muito trabalho É umas 15 horas De trabalho Por vídeo De 40 minutos Mais de 15 horas Eu chutaria umas Para traduzir junto 20 e 25 horas Caraca É que você falou Que no inglês Você tem que corrigir Também Pontuação Por exemplo Pontuação É uma coisa Que pega muito errado Porque não tem como saber Pelo áudio É difícil deles Pegar o time E aí quando erra A pontuação Às vezes já erra O tempo verbal Aí você vai Corrigindo essas coisas Bacana Bacana Ideia boa Eu vi você Começando sobre isso Com o pessoal Achei massa A ideia Parece que teve Uma iniciativa Para fazer isso No passado Na Deb Conf E o pessoal Desistiu Porque dá muito trabalho Então Se não for você Para fazer o seu próprio vídeo Não vai acontecer Eu acho Porque é muito trabalho E assim Você usou A ajuda Do YouTube Que gera E você corrige Agora você faz Do zero Ainda é mais trabalho Porque no Deb É Eu acho que tem Um sisteminha Que Não sei se existe Uma vez eu vi Do Deb Que você adicionava O vídeo Para depois colocar A legenda Para fazer esse Alinhamento Para trazer A legenda Alguma coisa assim A bacana A própria do YouTube Ela é Ela não tem nada De proprietária Nela em si Porque você exporta Ela com SRT É um arquivo de texto Como qualquer outra legenda Sabe Aí eu editei No Vim mesmo Aqui Os timestamps Também É tudo Você controla E tal Você subiu Para o vídeo Que foi publicado Pelo time de vídeo Não Não tem como Perguntei para eles Isso é um defeito Do canal Da Deb Conf Oficial Por isso que As minhas Prolestas São no meu Canal do YouTube Porque lá tem Legenda E tem marcador De capítulo E no Peer Tube Não dá Eu não lembro Se eu chequei No Peer Tube Mas o problema É assim O problema Não é que O YouTube Não dá O problema É que a infra De vídeo Do Deb Não tem suporte Para isso Entendeu Porque o canal Do Deb Conf Do YouTube Tem suporte A legenda Só que a infra Do Deb Que publica Não tem Então não vai ter No Peer Tube Também Eu imagino Você tem que publicar Não Você tem que publicar O vídeo Junto com a legenda Ou ainda depois Pode ser depois Pode ser depois Pode ser em qualquer momento Você pode ir lá E colocar a legenda É isso Interessante É se vocês tiver Alguma palestra Que vocês Acham que vale a pena Eu super recomendo Legendar Assim também É muito bom Para você revisar O que você fala De errado Porque Tem os níveis De Sofrimento Que você pode ter Depois que você Apresenta alguma coisa Que primeiro É você ter que assistir De novo Aí você já fica Nossa errei Isso aqui Errei isso aqui Quando você tem que Legendar o negócio Você percebe Muito mais coisa errada Percebe que você Repetiu alguma palavra Sabe Então É bom Eu acho que hoje Se eu apresentasse A mesma coisa Eu ia falar melhor Porque eu já Estou mais consciente Assim Dos erros que eu comento Mas aí Quando foi um erro Se foi um erro seu Você mantém o erro Você falou duas palavras Você pode repetir a palavra É Tem que manter Não Não Existe Eu pesquisei um pouco Sobre isso Assim Geralmente É É Até Recomendado Que você Depende da situação Então sempre vai depender Porque é uma Que Gênero é uma questão De sensibilidade também Então Existem contextos Onde faz sentido Você realmente Copiar tudo Mas no caso De uma palestra Não faz sentido Você escrever os erros Então você já escreve O certinho O que você falou Tá É porque A pessoa Em inglês Assim Especialmente A questão Que é deixando O verbo Do Do Heavy Do Outro com Heavy Com Stay Heavy É Se você Mantém errado O que você Falou Eu corrigi Eu corrigi E Porque nesse caso É o que faz sentido Sabe Para uma pessoa Que está Precisa Legenda Se eu botar Errado escrito Vai ser pior Não tem essa necessidade De Ter a fidelidade Nesse sentido Interessante É interessante Eu vou assistir Depois Eu vi que você falou Mas eu não tinha assistido Ainda É Charles Tá Você está mudo Alô Eu estou com Um backlog gigantesco De palestra Para assistir Porque É complicado É Eu nunca assisto Lá A não ser dos Bofs Que você participa Da discussão Mas as palestras Em si Eu assisto Depois Tira a próxima Webcamp Para assistir Eu A galera A galera Foi rápida Publicar Os vídeos Então eu consegui Baixar algumas Lá Para assistir No voo De volta Mas Mesmo assim Foi É porque Quando você Falou É muito Palestra Em paralelo Tipo Às vezes Você quer assistir Um Aí tem outro Interessante Esse Charles É muito esperto Eu devia ter feito Isso No voo No voo O cara Está à frente No voo Da ida Você vai fazendo Os slides E na volta É assistindo As palestras Eu não consigo Eu não consigo Me concentrar No avião Para fazer isso Eu toda vez Falo isso Mas eu nunca faço No voo Eu também Eu já desisti Eu fui amaldiçoado É Dá um Ele chama alguém Para digitar Para ele Vai digitando É A comissária Posso ajudar Alguma coisa Vai digitar Aqui Fala Chama o chefe De caminho E faz a versão Em português Inglês E francês É Ah Eu puxei Aqui A tela Do Dos 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 Voluntários Aqui o Daniel Ficou em segundo O cara Só ficou 14 horas E 30 minutos De voluntário Tranquilo Operador De câmera Operador De câmera Foi a atividade Favorita Mas esse Dominique Aí não viveu Né Esse que eu tava vendo Ficou 8 horas A mais Entendeu Teve uma galera Que não dormiu Dominique Era time de local Não lembro Não sei Eu acho que não Esse ano Não teve Também bartender Né Quando tem bartender A galera Aí sim Aí vale Aí vale É Aí vale Mas você fala Tipo no Teaser Money Party Ou tipo Não Vendendo Vendendo direto A galera Quando tem bar No Hack Lab Aí fica Alguém responsável Pelo bar E é como se fosse Uma tarefa De voluntário Daniel falou Que esse Dominique O Dominique Tava em todas as atividades O pessoal que não conhece O pessoal que não conhece Nos Hack Labs Da Debcon Muitas vezes Geralmente tem um bar Também Só que o bar Quem organizava O pessoal do Debian Mas vai de graça Então tem alguém Do Debian Que fica lá Vendendo cerveja Para a galera Ou bebidas Não alcoólicas Também Né É O queijos e vinhos Eu achei massa Esse ano Achei que foi legal A parte do queijos As atividades De não palestra Né Queijos e vinhos Eu já achei massa Ano passado Eu não curti Mas esse ano Eu achei massa Você comeu grilo? Eu comi Eu comi Eu fiz um vídeo Não como de novo Aquele bar Muito nada O grilo O grilo do México Né O grilo não é de lá Da Coreia É É Fiora E era Eu fui pensando Que era aqueles insetos Que são sequinhos Que não tem nada E é tipo O sol E vem o ar Eu agora Mó molhadinho Cara É É É Muito Porra O queijos e vinhos Eu achei massa É Jantar oficial Um calor do caramba Né Favoreceu Ó Eu vou falar Que a gente tinha que ter montado Os slides aqui Com as fotos da conferência Pra mostrar Pra mostrar Todo mundo lá na frente Estou ar-condicionado Nesse dia Nossa Foi sofrido É verdade Podia ter feito Um 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 Que O jantar Não teve Muita coisa Diferente Do que a gente Estava comendo É A comida Não era ruim Mas não era nada especial É E foi E foi No ginásio E lá é Uma coisa Na busan É muito Muito quente Muito calor Todos os prédios Têm ar-condicionado Os auditórios Têm ar-condicionado E foi Num ginásio No começo Da noite Então o ginásio Ficou o dia todo Lá esquentando A estufa No começo da noite Eles botaram Os ar-condicionado Lá É Que não serviu Pra nada É Que tava jogando O ar-quente Logo Dentro do ginásio Mesmo Então É Então É Eu lamento O jantar Não foi Não curti muito Assim Não foi ruim Mas E foi muito triste Que essa foi Minha última atividade Da webcon Fui embora No outro dia de manhã Então É A jantar Igual o nosso 2019 Não vai ter É Aquele lá Não Jantar oficial Foi massa A comida Foi boa Teve música Teve Foi num castelo Em Curitiba É um castelo Aquilo lá Não lembro É É Uma mansão É Casa de festa As festas Bem chique É Teve Teve O jantar Depois teve Música O ex Líder O O O nome dele Agora Sam Hartman Sam Hartman Tocou lá Foi massa Foi massa Aí esse ano Fiquei um pouco Chateado Porque assim Eu não consegui nem beber Porque tava tudo quente Você não conseguia nem ficar lá Desde direito Você tinha que se concentrar Em sobreviver Essa era a sua concentração O pessoal só tava lá Porque tava A conversa Tava muito interessante Né Você via que tava Todo mundo preso Na conversa Assim Aí Aí você ia lá pra fora Tava quente também É Lá fora Lá fora tava quente O Gabriel É Não Fala aí Fala aí Eu ia falar isso aí É Eu lembrei Que tem Banner aqui O Gabriel Perguntou se rola A DebConf No Brasil Teve em 2019 Em Curitiba E há boatos Aí que a próxima Vai ser em Brasília Não Mas responde A pergunta anterior Dele primeiro Ah Anterior Ok Como funciona a DebConf Sou novo nesse mundo Porém uso o Deb Fazer alguns anos A DebConf É um encontro anual E itinerante Né Que acontece Em um país diferente A cada ano Normalmente no meio do ano Ali julho Agosto Às vezes setembro Ele é organizado Voluntariamente Pelo pessoal do Deb E eu até ia falar Mais pro final Mas já dá pra falar agora O Deb Oferece bolsas Pra você participar Da DebConf Então tem bolsa De passagem Hospedagem E alimentação A hospedagem E alimentação É fornecida Pelo próprio evento Então por exemplo Lá em Agora na Coreia do Sul A gente ficou No alojamento estudantil Na moradia estudantil Que era um prédio Lá com os quartos Era um prédio Com quartos E cada quarto Com duas pessoas E alimentação Também é fornecida Pelo evento Eles contratam Um buffet E a gente Toma café da manhã Almoço e janta Lá no evento Então normalmente É alojamento É hospedagem E alimentação É praticamente garantido Que você vai conseguir Aí tem as passagens Você Eles abrem uma chamada E você escreve lá Quantos Mil dólares Você vai precisar Para viajar Por exemplo Ah, para ir para a Coreia do Sul Eu vou precisar de É dois mil Ou é mil Dois mil, né? Não Foi mais ou menos Na faixa de dois mil dólares Eu acho Não, mil dólares É, acho que foram Uns dois mil Para vocês Para ir para lá Dois vezes cinco Dez É, não Dez É, dois mil É, você pede lá Eu preciso de dois mil dólares Para ir até A cidade do Da Deb Coast Depois que todo mundo Pede, né? Tem um prazo lá Para você pedir E E É feito o ranqueamento Então eles vão avaliar Tem vários critérios lá Se você é um contribuidor Uma contribuidora Se você já é DD Se você é DM ou DD Se você contribui para o Debian Esse é um grupo, né? Um grupo de pessoas Aí tem um grupo Que é chamado As Bolsas de Inclusão Vamos dizer assim É É, entra nesse grupo Por exemplo Pessoas que nunca participaram De uma Debian Conf Que tem vontade De conhecer mais Sobre o Debian De passar a contribuir E tudo mais São os Tipos novatos, né? Tem as Bolsas Para Grupos Pouco representados Na área de TI Como Mulheres Cis Trans Pessoas Pessoas negras De outros países Pessoal da África Eles tem uns detalhes Pessoal de países Que não são Europa Estados Unidos Que não são Europa E América do Norte Digamos assim Tem uns critérios lá Para Para Idade Idade É, idade Se você der Você vai ter 35 anos Já, já Eu vou entrar nesse grupo Aí também Vou falar Vou querer Então o ranking O ranking é montado Usando vários Vários critérios Assim, né? Ah, a gente é do Brasil A gente é da América Latina Então É 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 Vai montando o ranking Porque o objetivo é que você vá E passe Se você não contribuir ainda Você passe a contribuir Então É mais ou menos um tiro no escuro, né? Porque É O Debian não sabe se você vai Contribuir mesmo ou não E se você já é contribuidor Você tem mais chances de ir Aí O Debian tem um orçamento A Debian Conf tem um orçamento Para ser gasto com passagens Aí se você entrar Aí se você entrar Você É aprovado Aí você compra a passagem E você é rebolçado depois do evento Ah, eu pedi É 2 mil 2 mil dólares Aí convertendo para real Digamos, deu 10 mil reais E a passagem custou 9 Aí eu vou falar Olha, eu gastei 9 mil reais Eles vão me pagar os 9 mil reais Depois do evento Mais alguma coisa? Vocês lembram? É Ano que vem vai ser na França Já está definido, né? E depois ano que vem não está definido E acho que vale mencionar Que a MiniDebConf Tem a MiniDebConf também do Brasil, né? É Aí ele falou em MiniDebConf Porque ele perguntou DebConf no Brasil Aí já cai e desce É A gente A gente teve uma DebConf no Brasil em 2019 Lá em Curitiba Depois teve a pandemia E daí voltou Agora tem, né? Então a próxima é na França Vai ser decidido depois de 2026 Que não foi escolhida ainda E essa é a sequência Aí tem as MiniDebConf, né? Que seriam tipo Encontros Nacionais Do Deb A gente já teve 5 3 em Curitiba 1 em Brasília 1 aqui em Belo Horizonte E daí esse ano Aqui em Belo Horizonte A gente abriu Essa ideia de bolsas Para a viagem também A gente nunca tinha Nunca tinha feito isso, né? Então A gente abriu Tinha lá também Um orçamento As pessoas pediram E a gente conseguiu trazer Quase todo mundo Que pediu A passagem E a gente Pretende manter isso Para o ano que vem Para o Maceió Vai ser ano que vem Em Maceió Ano que vem vai ser em Maceió De 1 a 4 de Maio E a gente pretende Mantenham essas bolsas também Para a MiniDebConf Se você quer contribuir Entre nas nossas chamadas Todas as quintas-feiras Nesse horário Hoje não está tendo Por causa dessa atividade aqui Mas O Canachir e o Charles Vão apresentar sobre isso Depois dessa atividade aqui Toda quinta-feira A gente faz uma Uma chamada Para ajudar o pessoal Que quer contribuir Qual que é o melhor endereço Para participar? É o grupo no Matrix? É Eu acho É o DemiUndevelBR Que aliás A gente tem que migrar O notificação para lá Né? Mas é o É ou o IRC DemiUndevelBR Ou o Matrix DemiUndevelBR Está com uma bridge lá Eu acho que tem Uma bridge do Telegram Também Mas eu não Não estou usando É Por enquanto está em todos Então você consegue achar O grupo que está Assiliando novos Contribuidores No IRC, Matrix e Telegram Todos é Devel Devel Traço Devel 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 É Eu peguei aqui O link do Matrix Foi mandado Inclusive Você comentou Que a data Não está confirmada Ontem Ante Ontem Que não é para Comprar passagem ainda E eu estava Puxa Quase comprei já O Daniel de Maceió Falou que O local Que a gente pretende fazer Está disponível Já essa data Então Eu acho que o principal Já foi Quer dizer É O principal já foi Que tem a data disponível Daí ele está Oficializando o pedido Agora E nos próximos dias Ele vai ter a resposta Se vai dar certo Mas eu Tipo assim A data está tão disponível Não tem por que eles negarem Tá Não, mas eu posso esperar Umas Duas semanas Sei lá Bom, vou vendo Você vai ver um pouco antes? Ainda está cedo É Eu acho Que Eu vou Hoje eu vou ver minha família Então Eu não sei ainda Como é que eu vou fazer Provavelmente eu vou primeiro Ir para Minidevconf Depois eu vou ver minha família E para Minidevconf Como eu vou ficar Daí Não posso ficar muito Daí eu vou ficar uns Cinco dias Talvez Quatro É Deixa eu abrir Uma tela aqui Ó Esse aqui É o site Da A demanda Parece Do link Ah Vocês vão fazer O crowdfunding Também É uma boa Né É É A gente quer fazer É O crowdfunding Eu acho que é uma iniciativa legal Né Até para Deixa eu tirar o banner aqui Para ajudar nas contas E aí A gente está atrás de patrocínio Né Todos os brasileiros foram com bolsas Queria mostrar os critérios Ajuda Ajuda entendeu A aplicar Porque a gente quer que essas pessoas estejam lá A gente quer aumentar a representatividade dos brasileiros lá E não só brasileiros Igual O Paulo falou O Paulo falou Diversidade como um todo Inclusive Diversidade aqui dentro do Brasil A gente quer atingir isso Então O importante é ir atrás E começar a tentar contribuir aí Nos meios que a gente já Vem desenvolvendo aí nos últimos tempos É Esse aqui é para as regras, né Desse ano Para a Debconf, no caso Isso aqui é sempre mantido, né De um ano para o outro Então Tem a Bolsa de Diversidade, né Bolsa de Diversidade Aqui eles falam Quais são esses grupos, né Que o Deb Gostaria de ter mais participação Mais pessoas participando Então Mulheres cis, transqueer, não binário Genderqueer E transmen Países da África Fora da América do Norte E da Europa E eu acima de 35 anos Esse aí é o pato cedo Então Mas a média de idade da Debconf É bem alta, tá Eu nunca entendi Isso aí Tem que ser média Mas Isso daí Porque para um newcomer De mais de 35 anos Não é comum ter Porque aí não vai ser Não vai ser um contribuidor Já De longa data Que vai cair nisso aí Tem que aumentar para 80 anos Isso aí Deixa eu Aqui, ó Tem Carilho de novatos Aqui É levado em consideração Se você já contribui ou não Se você Seria uma pessoa novata, né No Deb É ano que vem Eu acho que vai ser até mais fácil Porque é um custo menor, né Vai ser um custo muito menor Do que para a Coreia do Sul É O povo da Europa lá Pode falar Ele não tem problema em aplicar E ser recusado Não vai Por exemplo Se você aplicar um ano e for recusado Não vai diminuir as chances De você conseguir no outro ano Então Não tem nenhum lado ruim Nem uma desvantagem de aplicar, né É O ano que vem vai ser No ano que vem vai ser na França Então, por exemplo Todo o pessoal da Europa Já vai cair o custo, né Para quem mora em outros países Também Para a gente é muito mais barato Para a França Do que para a Coreia do Sul Então eu imagino que vai ter uma Vai ser legal as bolsas Ano que vem O Gabriel perguntou Se a chamada é aqui no canal Não A gente não grava a chamada, tá Então Ela fica A gente não faz o canal também, né Mas É pelo Jitsi E acho que o Paulo mandou ali O canal Para você Para você Acompanhar Que é o Debian, Devel, BR No Matrix Ah, é Não vai para o YouTube, né É Não vai para o YouTube E daí Nesse canal do Matrix Tem um Vai ter um bot Acho que não tem um bot Hoje Que manda mensagem Falando Vai ter chamada Mas é toda quinta-feira Nesse horário Começa às sete No horário do Brasil, né Aí Se quiser ver uma URL É só acessar Meet.debianbrasil.org.br Redireciona Diretamente para onde vai ser a chamada É Meet.debianbrasil É Eu coloquei aqui no chat Aqui do Do nosso aqui No nosso aqui Que eu não consigo colar, né Cadê Ah, no privado Isso Aí Todas as quintas A partir A partir das dezenove, né Às vezes a gente A galera atrasa um pouco E tal Mas é a partir das dezenove Geralmente Você vai encontrar alguém lá Acho que vocês vão comentar Mais sobre o canal Na Na palestra, né Sim, sim, sim É Não perca que vai ter mais Eu tava falando uma coisa sobre Sobre Ah, então É Eu acho que o único problema que vai ter na França Vai ser Hospedagem Que vai ter muita gente querendo hospedagem Eles disseram que vão dar um jeito, né Então Vamos ver É É Eu digo assim Talvez Talvez a bolsa de hospedagem Nem todo mundo consiga Talvez Não sei É É Porque Eu acho que a tendência É ter mais de 500 500 pessoas Fácil, assim É Eles garantiram 150 quartos Não lembro agora As 300 pessoas Os quartos lá Parece que são individuais, né Ah, então 150 pessoas Eles garantiram Tá Eles iam tentar pegar mais Eles iam ver um Outro local próximo ali, né Que tem uns É Porque eu acho que isso é dentro da universidade Aí tem uma cidadezinha Que o pessoal aluga quarto É Que daí não é dentro, né É uma cidadezinha do lado Eles iam ver Algum tipo de ônibus Pra levar o pessoal E tal Isso aí é sempre complicado, né Em Curitiba também teve essa discussão Uma época Se ia mudar um ônibus É Eu acho que a tendência É chegar a 500 pessoas E eles limitarem Assim Pra não O Leonardo falou Que 75 quartos duplos Dentro da universidade É Então 150 Eu tinha visto Alguém falar Não sei se foi o Santiago Que era simples Mas é Anyway É quarto de universidade Né Se der Tipo 500 pessoas É bem difícil Uma universidade Ter espaço Pra gente fazer um evento E acomodar 500 pessoas Eles vão ter que dar um jeito De qualquer um É porque eu lembro Que pra Alemanha Quando se conjuntou Fazendo a Alemanha Agora É Tinha a limitação dos quartos Que é dentro do albergue Né Que foi a mesma De 2015 Dentro do albergue Então tem limitação de quartos Teoricamente Tirando a parte Do alojamento Não tem por que limitar Mas É porque assim É porque lá na Europa Pô Eu acho que Todo mundo vai precisar De acomodação Entendeu Porque Como é na Europa Às vezes a galera Só vai lá no evento E volta E vai pra onde Agora o negócio Que brecha lá Pelo que eles falaram A universidade é meio isolada Né Tipo Não é É um negócio assim Eu vou lá e volto Tá lendo É fora da cidade Né É É em outra cidade É É É uma outra cidade Perto de Brasileira Porque lá na Alemanha Tipo No dia Quando teve No O evento Era bem cheio Assim Mas Não tinha metade Que ficava no roster Sei lá Você foi na Alemanha? Fui Ah Bacana Bacana Lembrei A O nome da cidade Onde vai ser A A Debconf Mas Pra ficar Um conteúdo Massa Enquanto A gente Tem 18 minutos Para a próxima Atividade Talvez Para a galera Que está assistindo Seja legal E cada um Falar O que que Todo mundo aqui Já foi para a Debconf Então tipo O que que O que que O que que Você foi na Debconf O que que aconteceu lá Que faz você querer Todo ano de novo Então tipo Só pra gente Ter alguma coisa De conteúdo Para a galera Porque senão A gente vai ficar Trocando ideia Aqui De várias coisas Que tipo Às vezes não agrega Pensando em agregar Assim para a galera Né Pera aí Qual que é a pergunta Ou que Assim O que que você viveu lá O que que acontece Que faz você querer Todo ano Como é que é Tipo O que que é Já começa aí É Porra Eu dei a ideia Eu não começo Eu já tive o trabalho De ter a ideia O Akla Vai começar aí Então o Akla Força Para mim Eu acho que é mais Do networking Que se faz lá As pessoas Porque Tipo Tem várias talks É massa Mas tipo Você tem tempo Para assistir as talks Depois Mas tipo Essa interação Assim Com os outros desenvolvedores Que mexem com várias coisas No Debb É muito massa Acho que é a parte Mais importante Da Debb Conf Que tipo Dá vontade De você sempre Querer estar lá Todo ano Né Tipo Essa troca Que você tem Com as pessoas Acaba aprendendo Muita coisa Às vezes Você quer resolver Algum problema De um pacote Com Um mantenedor oficial O cara vai estar lá Tipo Pessoalmente Você pode chegar lá Trocar ideia Com o cara E fazer o que você Quer fazer Então Tipo Essa interação Esse networking Que você faz Acho que é a parte Mais importante Da Debb Conf Tipo Do ponto de vista Assim Essa foi Sua segunda Foi a segunda Charles Mesma coisa Conhecer o pessoal Conhecer os Desenvolvedores Encontrar eles De novo Porque depois Você conhece A primeira vez Você acaba Ficando amigo E você quer Encontrar as pessoas De novo Inclusive Os brasileiros Porque por exemplo O Samuel Não está no Brasil Então a gente Não consegue Se ver sempre Tem o Sérgio Também Que não está No Brasil O Canachira De Brasília Não é todo dia Que você vai Para Brasília Então além De ser um lugar Para conhecer Encontrar os Outros desenvolvedores Debb Que estão espalhados No mundo É também Para encontrar Os brasileiros E é o que o Akla falou Você está lá Você encontra o cara Que mantém Uma parte essencial Do Debb E você pode Bater um papo Com ele Entender o que Que ele faz Como que ele faz O porquê Que ele faz É muito legal Tá Eu posso ir agora É para mim Tem Para não ser repetitivo Tem uma questão Da própria viagem Você poder ir Para outro país Eu sempre comento Desde que eu Comecei a contribuir Para o Debian Eu já fui para Taiwan Taiwan Kosovo Índia Coreia do Sul Bruxelas Hamburgo Para outros eventos Nesses locais Então A primeira coisa É a experiência Da viagem em si Como todo mundo Falou aqui A gente foi Para a Debian Conf Mas também teve Um momento De passeio Que pôde passear Que pôde curtir As cidades Que estavam Que estavam Indo lá Então essa parte Turística e cultural É muito importante Eu acho Que é Se ir para outro país É massa É legal E outra cidade Também Mesmo aqui dentro do Brasil Aí tem a questão De Diz que vocês falaram De encontrar as pessoas De pessoas Que você só Se relaciona Por e-mail Só se relaciona Virtualmente Se você não conhece Pessoalmente Aí você vai lá Conversar com a pessoa Pessoalmente Vai Trocar uma ideia Tudo mais E você vai viver O Debian Durante uma Ou duas semanas Ali intensamente Eu acho que Sempre que eu vou Para a Debian Conf Eu volto Motivado A continuar Fazendo as coisas Que eu gosto De fazer Acho que O principal O principal Fator Da Debian Conf Para mim É manter a motivação Em alta Tipo Você vai lá E vê alguém Contando que fez tal coisa Por exemplo Só um exemplo Esse ano Eu assisti a palestra Do Thiago e da Tássia Sobre o Contributors Página de Contributors Aí eu voltei Falei Porra Tem que cadastrar A galera Que palestra Nos nossos eventos Aqui Que participa Dos nossos eventos No Brasil Nesse Contributors Porque achei massa A ferramenta Aí fui lá E adicionei Vários nomes Lá no Contributors Então Manter acesa Essa motivação Eu acho que É o mais importante Para mim E para a Debian Conf Porque cada vez Que a gente vai Você volta a motivar Não, agora eu quero Quero empacotar Quero traduzir Quero fazer tal coisa Quero fazer outra coisa Quero contribuir Com esse projeto Que eu assisto Projeto massa E tudo mais Para mim é isso também Eu sou o último, né? Pô, eu gosto muito Do Debian, né? Quando eu vou para Debian Conf Eu passo uma semana Onde eu posso Ficar falando sobre o Debian O dia inteiro Com várias pessoas É só Debian, Debian Isso, aquilo E é muito legal Porque eu gosto De Debian Então É Muito massa Com várias pessoas Que também gostam Muito de Debian É, exatamente Então É algo especial Quando você tem Pessoas com um interesse Muito forte E muito incomum Como é o caso Assim Você tem Um negócio diferente Quando você está discutindo Coisas, sabe? Então Surgem muitas ideias Muitas pessoas Debian Conf São extremamente Habilidosas No que fazem Algumas são referências Da indústria Então É muito massa Você poder conversar Com essas pessoas E Até mesmo quando Inclusive nos casos Essas pessoas Fazem coisas Que não são Da minha área Então Eu posso Sem saber nada Eu chego Uma pessoa Que é um Experte Daquilo E eu consigo Aprender muito Logo de cara Sabe? E se for algo Que eu já sou Experte Também Ainda vale muito A pena Então Eu gosto muito Disso E acho que Uma vez por ano É pouco Eu queria que fosse Mais até Por isso Eu vou tentar Ir para a Debian Conf Do Brasil Porque Muitas Dessas pessoas Que são Exatamente Habilidosas É o pessoal Do Brasil Inclusive Então Tecnicamente Os participantes Debian Conf São muito Fortes Você foi para Cambridge Semana passada? Não Ah não foi? Talvez Eu vá para Toulouse Agora Bora? Eu vou Eu acho que eu vou Mas eu vou Só chegar no sábado De tarde E vou voltar Na segunda Já É Massa Vou conhecer Toulouse É uma das Próximas É Conhecer a cidade Também é bom Já vamos Dominar Toulouse Então Fala aí Então Deixa eu ver Se eu trago Outra perspectiva Sem ser O que a galera Já falou Que com certeza O que eles falaram Afeta Eu acho Que todo mundo De certa forma Mas eu acho Que é bem Um pouco disso Que o Samuel Falou também Bem legal Porque Querendo ou não No Debian Muitas coisas No Debian É o estado Da arte Da computação Entendeu? Então É uma forma De você estar atualizado Com o que acontece De fato No mundo Porque Hoje em dia A academia A academia faz Muita coisa legal Não sei o que Mas é legal Você entender O que acontece Na Vera Nas empresas O que conhecendo E implementar Então é uma oportunidade De você estar em contato Com isso E se atualizando Sempre E adquirindo conhecimento E outra coisa Que tem motivado Muito Tipo Já tem muitos anos Que eu vou indo Na Debian E é engraçado Que você nunca Se cansa disso Você sempre quer Continuar indo Mas uma coisa Que tem motivado Muito É a nossa Comunidade aqui Eu vejo O tanto Que a gente Cresceu Nos últimos anos Para cá Não só de número Mas também De qualidade De contribuição Do espaço Que a gente já tomou Dentro do projeto A gente A gente Vários de nós Estamos em vários times E a gente Encabeça vários times Então a gente tem A gente tem A gente já está Num ponto Que a gente tem Poder de decisão De várias coisas A gente consegue Influenciar de fato Para onde vão as coisas E aí eu quero Que a gente cresça Ainda mais O nosso envolvimento Com isso tudo E trazer mais gente Então nos últimos Anos aí Diria eu Principalmente Pós pandemia Isso é uma coisa Que tem motivado Muito e todo ano Lá E aí por isso Que a gente faz Esse trabalho De comunidade local Eu quero que sempre Vá pessoas novas Então se vocês Verem nos últimos anos Sempre tem algum brasileiro Que está indo Pela primeira vez Sempre tem Então Além de a gente Continuar Levando esse tanto De gente Então para você ver O Debian Para ele dar Uma bolsa Para alguém Para um evento Como esse Gastando muito dinheiro Você tem que Estar contribuindo Então para a gente Levar a estande brasileira A estande brasileira Está contribuindo muito A gente está contribuindo Mais do que a média Com certeza Então A gente já faz Muita coisa E eu quero Que a gente faça Ainda mais E é isso aí O próximo Que a gente tem Que ter é o DPL O nosso primeiro O primeiro nome Sempre é terceiro Mais aberto Para outros nomes O primeiro nome É o terceiro O primeiro é o terceiro O primeiro nome É o terceiro E a galera Se confundiu Mas é isso aí É o primeiro DPL brasileiro Se vai ser Exatamente Tem que ter o primeiro DPL brasileiro Eu acho que está na hora E a gente está na hype Da nossa comunidade E algum momento Tem que acontecer Esse negócio aí E é isso Eu acho que esse É o que tem motivado Mais recentemente Isso que você falou É interessante A gente Sempre é citado Como comunidade Lá fora Realmente Durante a pandemia Especialmente depois da pandemia Ali do começo da pandemia E depois A gente sempre é citado Como uma comunidade Que está fazendo coisas aqui Fazendo as meninas Debe confes Fazendo As próprias atividades online Que nenhum outro país Está fazendo É Então a gente sempre é citado Bastante E A gente tem Ganho Essa Essa vitrine E não é por Não é por nada Porque a gente também Não está trabalhando aqui Está fazendo Está participando Apesar de todas as dificuldades Que a gente tem aqui De contribuir Eu acho que É bem legal o trabalho E A gente De novo A gente precisa Muito de citado A comunidade do Brasil Fez tal coisa A comunidade do Brasil Fez outra coisa E tal E É Pegou um momento Forte Acho que 2015 Para frente Foi a primeira Acho que Teve umas minis No Brasil Antes disso Mas 2016 Foi quando Engrenou Que teve A de Curitiba E aí Teve todo ano E aí Pegou mais Empocotamento E tal Sim Esses últimos dois anos Vários Dds Dms e Dds Especialmente de Brasília Ali de Brasília e região Teve Teve Vários Dds O Charles Também Já temos dois anos Cresceu muito O número De Dds Brasileiros E o legal É tipo Além de crescer Eu vejo que a gente Tá trazendo Quem já tava Meio assim Parado E tal Por exemplo Joênio Joênio já contribui Há muitos anos E ele nunca Tinha ido pra frente Agora ele virou Dd Tipo Eu sinto até Tassi e Thiago Tipo Eu acho que eles tiveram Uma motivação extra Depois dele Ver assim Então assim São pessoas que já Contribuem Sei lá 20 anos Com o projeto Que além de gente nova A gente tá conseguindo Dar um gás aí Pra quem já tava Também Então Isso eu acho Muito legal É basicamente Não tem porque Se arrepender De ir pra Debe Conf Ah O Daniel fez um comentário Aqui Peraí Deixa eu voltar É Não conheço Essa mochila fundamental Não Tem que agradecer O puxa do Heriberto Com a mochila fundamental No Fizzle Ele levar Esse negócio É que ele levava Ele com a mochila dele Ele colocava no chão E fazia uma roda Pra galera conversar Sobre o Debian O Dd pode confirmar Ah legal Sobre o Debian Durante o Fizzle Tipo informalmente Assim né É o Heriberto também Por muitos anos né Tava puxando isso aí E Eu ainda Ainda não contribui Não Ainda tô fazendo Não quero dizer Mas antes de 2016 Sim Tava indo Aí uma hora engrenou né E o terceiro também Indo pra Curitiba Eu acho que Acabou ajudando muito Que chegou na Curitiba Juntou uma galera né Começou a contribuir mais Aí o pessoal de Brasília também A Debian Conf Em 2019 também Acho que foi um Pois é O esquema da Unideb Conf Tá funcionando né Ficou em Curitiba Criou um polo lá em Curitiba E tal Beleza A galera deu uma dispensada Mas tem a comunidade lá Viu pra Brasília A gente conseguiu Construir aqui Agora vai pra Maceió Já fala lá pro Daniel Já tem que agilizar isso aí Pessoal do Sul Agora do Rio Grande do Sul Parece que tá bem ativo também né São voltando O Rio Grande do Sul sempre teve Uma comunidade bastante grande Lá atuante Aí tinha parado Aí tão retomando agora Rio Grande do Sul Vai ser a primeira Mini Debian Conf No Nordeste Primeiro evento do Debian No Nordeste É A tendência é só crescer mesmo Eu sempre falo que A gente tem um diferencial Em relação a comunidade De software livre em geral Porque muita gente fala Em usar software livre né E no Debian Você tem a oportunidade De contribuir Para um projeto de software livre né Você dá um passo a mais Do que apenas usar Então seja com tradução Seja com empacotamento Organização de eventos Qualquer coisa Que você possa contribuir O Debian aceita A ajuda Que é muito mais Do que você só usar né É E pô A gente montou um grupo Em que Tem muitas pessoas Dispostas A realmente ajudar Quem quer contribuir A gente realmente Se dedica muito Gasta muito tempo É Frita muito o neurônio Para ajudar o pessoal Que quer contribuir Então É Tirem proveito Da ajuda Que a gente está Fornecendo né Que A gente Quer aumentar O número de contribuidores É O André comentou Do Debian Nordeste Tem um grupo no Telegram Chamado Debian Nordeste Que eu criei Há um tempo atrás Para Para reunir a galera aí É Da região É Eu acho que é isso né Mais alguma coisa Para comentar Eu acho que No final É porque assim A gente estava falando Que é muito legal Para nós Mas talvez eu não sei Se o conteúdo Que eu estava falando Era muito interessante Para quem Sim Que não viveu De fato Eu acho que agora No final O que a gente falou Talvez tenha dado Uma motivação Na galera De seguir aí E o nosso principal objetivo Inclusive de estar Nesse evento É trazer mais gente Para o projeto Divulgar O que a gente vem feito Divulgar Como que usa Certas coisas Como funciona Então esse é o objetivo Do evento E acho que a gente Está conseguindo aí né É Com certeza Com certeza Eu acho que é muito legal